Música Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Tô na Área deste sabadão, trazendo todos os destaques do esporte no interior do estado. Seja bem-vindo, vamos juntos. Antes da nossa primeira entrevista, como costuma ser o protocolo, vou dar uma pequena modificada hoje e trazer uma informação do futebol. Afinal de contas, já tem umas quatro semanas aí que a gente está acompanhando toda essa confusão envolvendo a Série B2 do Campeonato Carioca. Enfim, tivemos uma resolução, a gente já tinha brincado aqui, que a federação tinha jogado a batata quente para o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Enfim, o tribunal decidiu o que fazer, bateu o martelo. O Maricá recuperou de fato os 12 pontos. Isso é fato, está de volta à Série B2, a disputa pelo acesso para a Série B1. O X da questão era o que fazer, porque o torneio tinha avançado com reta final do segundo turno e semifinal geral sem o Maricá. A federação decidiu o seguinte em conjunto com o STJD. Os pontos do Maricá serão recuperados apenas na classificação geral e não no segundo turno. Portanto, semifinal e final do segundo turno valem, estão mantidas e o Pérolas Negras segue como o campeão do segundo turno da terceira divisão do estadual. É da semifinal geral para frente que as coisas mudam, então vamos utilizar o nosso telão interativo para ver como é que ficou. Série B2, a classificação geral está aqui. Nova Cidade já era o líder com 33, já estava lá, o Maricá fica em segundo e avança, tirando a vaga do Queimados, que tinha ficado em quarto sem conquistar nenhum turno. O Campos Atlético, campeão do primeiro turno, entra e o Pérolas Negras, campeão do segundo turno, também entra. Note aqui uma feliz coincidência que salvou a gente de refazer muita coisa. O cruzamento praticamente não mudou. Nova Cidade e Pérolas Negras, que já tinham se enfrentado sem o Maricá, continuariam se enfrentando como o melhor e pior semifinalistas. Então isso não muda, a única coisa que muda é a entrada do Maricá para pegar o Campos Atlético. Então, jogos Nova Cidade e Pérolas Negras, 0x0 e 4x0 para o time de Nilópolis, não precisarão ser anulados, estão mantidos. Pérolas infelizmente eliminado, Nova Cidade já na final. Vamos ter que refazer o jogo do Campos, que já tinha conquistado o acesso, mas vai ter que jogar a semifinal de novo. Campos e Maricá, dois jogos e de volta, quem passar sobe, e aí vai fazer a final em jogo único contra o Nova Cidade. Demorou um pouquinho para resolver, mas acho que diante de toda a confusão que se formava, a ideia foi até boa, né? De manter o máximo possível fazendo só a troca do queimados pelo Maricá. Vamos pedalar agora? Estou recebendo um convidado aqui que subiu a serra. Veio de Paraty, que é uma cidade que eu adoro, linda, espetacular. Eu digo que se eu pudesse, eu moraria em Paraty. Uma das cidades que eu sou mais apaixonado. E ele está aqui para bater esse papo com a gente. Eu não sei se ele veio, se ele subiu a serra pedalando, mas ele pedalou muito na Copa Latino-Americana. Em três etapas foi o campeão, trouxe o título não só para o Brasil, como para o interior do estado. Eduardo Santos, ciclista, está aqui comigo hoje. É o meu convidado, Eduardo. É um prazer enorme te receber. Seja bem-vindo ao Tonária. Bom dia e parabéns por esse troféu lindo aí da Copa Latino-Americana, de Downhill, que você está ostentando com muito orgulho. Bom dia. Quero primeiramente agradecer a todos pela oportunidade. Foi uma coisa assim, uma vitória bem bacana nesse campeonato. Passei por alguns empecilhos durante o ano. Fui para a última etapa agora com uma lesão no pulso. Ainda estou me recuperando. Ainda mesmo assim corri machucado. Mas mesmo assim consegui trazer a taça para casa. Graças a Deus. Vamos por partes então, pela ordem. Você está com a camisa aí que é dada ao campeão. E a gente vê bandeiras de três países aí. Panamá, Peru e Colômbia. Foram exatamente as três etapas da competição. Você ganhou uma delas. Na última teve um resultado um pouco abaixo da média pela lesão. Mas ainda assim foi suficiente para você ser campeão. O que mostra a sua regularidade nas etapas anteriores. Conta para a gente o grau de dificuldade. Qual é a potência na sua modalidade aqui no continente que você precisou superar para ser o grande campeão? Então, foram três etapas. Primeira no Panamá, em janeiro. E lá a gente encontrou um pouco de dificuldade por conta do terreno ser bem diferente do que a gente está acostumado a andar ali na região. E mesmo assim ainda consegui uma vitória bem bacana lá, bem legal. Fiquei na primeira colocação na categoria Anduro. E aí a gente foi para a segunda etapa no Peru, já com uma cabeça um pouco mais estratégica, né? De manter essa linha de pódios até para somar pontos suficientes para ser o campeão no fim do ano. E aí peguei um outro atleta bem fera lá, que conhecia bastante a pista também. E acabei ficando na segunda colocação por 779 milésimos. Menos de um segundo. Quase nada, mas para vocês é o suficiente, né? E aí fez bastante diferença, né? Fiquei na segunda colocação. Mas mesmo assim ainda mantive a liderança do campeonato. Então a cabeça mudou, fui para a última etapa já um pouco mais tranquilo. Porém, quatro semanas antes da prova, eu acabei sofrendo um tombo nos treinos de rotina. E acabei luxando o pulso esquerdo. Tive que usar gesso durante algumas semanas. E mesmo contra os médicos, fisioterapeutas, acabei tirando o gesso antes da hora. Já estava com passagem comprada. Acabei indo para a prova mesmo assim. E acabei terminando a prova na sexta colocação, a cerca de um segundo ponto duzentos milésimos do primeiro colocado, que era um colombiano. E foi bem bacana, porque assim, mesmo com a sexta colocação, mantive a pontuação e fui campeão do campeonato no geral. Foi bem bacana. Ah, os médicos que disseram para que ele não fosse, foi por uma boa causa, tá? A gente não recomenda descumprir as ordens médicas, mas nesse caso valeu super a pena, né? Tá aí o troféu. Vou pedir até para você mostrar aí o troféu na câmera 3. Foi bem bacana. Downhill, enduro, são palavras que não estão tanto assim no cotidiano, mesmo de quem gosta muito de esporte. Explica para a gente como são essas modalidades, as suas vertentes, o que elas têm de mais específico. É, então, na verdade tudo engloba o mountain bike, né? Mas acaba que o downhill em si é a modalidade mais extrema do mountain bike. É uma modalidade que a gente tem que descer do topo da montanha até a chegada o mais rápido possível. Só para esclarecer que downhill em inglês significa descida da colina, descida da montanha, do morro, enfim. Então, é auto-explicativo. Exatamente. E tem bastantes obstáculos, né? Pedras, raízes, saltos. Inclusive lá na Colômbia a gente tinha saltos que chegavam a 18 metros de distância. E trechos que a gente chegava a 65 km por hora. Bem radical mesmo, né? Bem radical, é. Então, são pistas técnicas, bem rápidas, e que justamente a diferença é por milésimos de segundo, como numa competição de Fórmula 1 e tal. e mostra a técnica de cada piloto baseada nisso. E a modalidade de enduro acaba sendo uma vertente do downhill, porém como se fosse uma prova endurance. Uma prova com longa distância, que a gente acaba passando mais horas em cima da bike e não utilizando um carro ou um teleférico para chegar ao topo da montanha. A ida e a volta são... Exatamente, no pedal. No pedal mesmo. Não necessariamente conta o tempo de subida, apenas os tempos de descida, mas a gente tem que ser autossuficiente nesse tempo para chegar até o topo, pedalando, mesmo se a bike quebrar, a gente tem que ajustar nesse período. Se chegar atrasado, perde a largada. A gente perde, é isso aí. Entendi. A gente perde a largada e toma uma penalidade que é adquirida no tempo total da prova. Então, é importante superar o trajeto até a largada e depois da chegada para estar em dia com a prova. Exatamente. Hoje, uma prova de enduro acaba sendo uma prova muito... que acaba tendo muito desgaste físico, né? Então, assim, o piloto tem que ser muito completo, tanto na técnica quanto no lado físico também, para aguentar e subir bem rápido a ponto de chegar tranquilo lá em cima. Além desse título, você tem também um brasileiro de endurance elétrico, bicicletas elétricas. Conta para a gente essa diferença aí. Foi uma competição que aconteceu em 2016 aqui no Brasil. Foi o primeiro ano da competição e eu tive a felicidade de ser o campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro de e-bikes aqui no Brasil. São hoje bicicletas como as nossas de Andoura e Downhill, só que elas têm uma pedalada assistida. Não são bikes elétricas convencionais, a gente precisa pedalar para ela estar andando. Então, acaba sendo mais divertido porque a gente acaba subindo em menos tempo e aproveitando mais o rolê que a gente acaba falando. E quais os próximos compromissos? É até engraçado falar, né? Hoje eu com 24 anos já pensando num algo tão grande, mas a gente está agora fazendo uma preparação para o Mundial de 2019, que vai ser em Whistler, no Canadá. Já estamos buscando patrocinadores, buscando a melhoria de treinos, uma evolução para que seja viável representar o Brasil, né? E principalmente o município, aqui a região. E vai ser algo único assim na minha vida, assim, tão novo, já chegando tão longe. Vai ser bem bacana essa experiência. Boa sorte. Estou na área extremamente pé quente. Todo mundo que vem aqui, embala, no seu caso, embalar, é na descida. Eu acho que é extremamente importante. Super importante. Você está muito novo ainda, também é novo até que eu. Então, tem muita estrada ainda pela frente. Parabéns. Boa sorte. Muito obrigado. Novas notícias, novas conquistas. Bate ponto aqui com a gente. Pode deixar. Muito obrigado a todos aí. Valeu. Valeu, Eduardo. Parabéns. Bom retorno para o Paraná. Valeu. Obrigadão. Antes da gente ir para o intervalo, mais uma notinha rápida, porque está cheio de atletas do interior do estado se destacando. E a gente vai trazer mais uma aqui agora para você. Mais uma, na verdade. Você já tem imagens dela aí. A Jennifer Alves, de Nova Friburgo, nadadora que venceu os 50 metros peito do Campeonato Sul-Americano de Desportes Aquáticos. Foi disputado na última semana em Trujillo, no Peru. Além do ouro, ela também anotou o melhor tempo da prova na história da competição. 31 segundos e 29. Menos de 31,5. Muito bom. Parabéns, Jennifer. É outra que a gente está esquematizando para ir visitar e cair na água junto com o tipo. intervalo rápido. Daqui a pouquinho tem muito mais esporte para você aqui no Tonar. Até já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco. 9-9844-2500. Sem locações. Mostre o que você faz. Lembra do pivete ali? Fã do Lebron Queria dominar o céu Santos Dumont Que topo, que louco O moleque cresceu Dentro ou fora da quadra O menino venceu Você é um campeão Na igual Novo basquete Brasil Na moral Franca ou paulistano Hoje, uma e meia da tarde Lá dentro David Jackson Chama a galera NBB Caixa Tonara está de volta Com um recado Para você Que quer fazer faculdade Sabia que a partir De 2019 Os cursos de engenharia Do Unifoa Passarão a funcionar No regime de créditos? É isso mesmo Nesse sistema Você não se matricula No período Mas sim em créditos Então a partir Do segundo semestre Você consegue organizar Melhor os seus horários E a melhor forma De pagar o curso Porque o pagamento É proporcional Os créditos Que você cursa Além disso O ciclo básico Será ofertado Especialmente no campo E no centro da cidade De Volta Redonda Muito prático Bom, melhor que isso Não tem, né? Mas você pensa Que acabou Aqui nada As inscrições Para o vestibular Já estão abertas E vão até o dia 6 de dezembro As provas serão No dia 9 Para ser um profissional De sucesso Você tem que ter Os recursos necessários E é exatamente isso Que você encontra No Unifoa Laboratórios modernos As principais ferramentas Do mercado Sala de inovação Acadêmica E reconhecimento Pelo Ministério da Educação Com nota 4 Numa escala de 1 a 5 Agora é com você Acesse unifoa.edu.br Barra vestibular E saiba mais Unifoa Formando para a vida Seguindo com o Tonário O nosso papagô É sobre praia Futebol E o verão está chegando E essa é uma grande pedida Sempre Nosso estado tem um litoral Fantástico Bonito Repleto Muitos quilômetros Sempre tem algum Grande evento acontecendo E hoje a gente trouxe O organizador Do próximo Que vai acontecer Em Rio das Ostras Já 15 de dezembro E é claro Que a gente vai estar lá Acompanhando tudo de pertinho Mas pra você Já ficar por dentro Já aquecer E dar aquele gostinho De água na boca Pra comparecer E acompanhar tudinho A gente está aqui Com o Vitor Real Que é atleta de futebol E como disse Um dos organizadores Da competição Seja bem-vindo Seja bem-vindo Está vindo de uma estradinha De Rio das Ostras Até Barra Mansa Muito obrigado Por atender o nosso convite Por estar aqui O que é o Norte É o time da Champions League E o Big Brother Brasil O Thiago Camilo Que é piloto da Stock Car E aí eles vão lá Pra habilitar o evento E fazer do evento um sucesso É o torneio das estrelas Não é à toa Não é à toa Que lembra esse nome Fala um pouquinho da sua trajetória Como jogador Antes de falar do evento Como é que você chegou na modalidade Você é de Rio das Ostras mesmo Foi nas praias da cidade que surgiu esse encanto Pelo futebol Eu jogo futebol desde os 15 anos de idade No começo a galera não queria jogar um pouco comigo Porque era muito ruim Mas aí fui treinando, fui conquistando E hoje a minha dupla Vitor e Tavinho Somos o número um do Brasil No ranking nacional Estamos aí competindo, treinando E daí surgiu A ideia de fazer O torneio das estrelas Então passa o serviço para o pessoal de casa Onde vai ser, em que praia Já sabemos que é Rio das Ostras no dia 15 Qual a programação, é o dia inteiro, que horas começa Então galera, dia 15 de dezembro Na Praia de Costa Azul Início às 11 horas da manhã Torneio das Estrelas de futebol Vai vir vários famosos Várias estrelas E apareçam lá para ver o evento Vai ser um sucesso Vamos fazer o seguinte Duas dessas estrelas aí Mandaram um recadinho para a gente Chamando o público Vamos ver então Sim, sim, mandaram Então vamos lá produção Põe na tela aí para a gente Aqui é Maciel Ex-Cutebol Clube do Porto Campeão da Champions League Mundial de Clubs Venham convidar todos vocês Para o dia 15 de dezembro Em Rio das Ostras O Torneio das Estrelas Com meu amigo Vitor Real Fala galera de Rio das Ostras Aqui é o Thiago Camilo Pelotas Tocar Dia 15 de dezembro Estarei aí para o primeiro torneio De futebol e das estrelas Junto com meu parceiro Vitor Real Conto com a presença de vocês Lá no evento Valeu? Bom, convite melhor que esse impossível Como eu disse Campeão de Champions League Tem piloto E a gente vai ter a número 1 A número 1 Do futebol e do Brasil Participando também É mais uma que vai elevar Esse nível aí Mais uma E a Natália Glitter Ela é a número 1 no Brasil Vem competindo em vários eventos Chegando Sendo campeã E vai estar lá com a gente Nesse grande evento Então a gente tem a número 1 E o número 1 Participando do torneio Você organizando o torneio Vai participar também Vou participar com o Thiago Camilo Vamos formar uma dupla Isso Será que vai dar para acompanhar A velocidade dele na festa? Vamos ver O intuito do evento Dá para dizer que é promover A modalidade ainda mais Na região dos Laros Na cidade de Rio das Ocas Dá para trazer um panorama Para o pessoal Que não está aí nessa região De como é o futebol E nessas cidades próximas? Sim, dá sim Vai ser um evento De altíssimo nível E o intuito é esse Promover o futebol Na cidade Na região E trazer as pessoas Que não conhecem o esporte Para estarem ali vendo E tentarem futuramente Competir Ao mesmo treinar Vai ser o dia inteiro Vai ter mais alguma coisa É fácil a alimentação Ali perto, por exemplo Dá um serviço Para quem é de fora De Rio das Ostras Mas quer estar lá Dá sim Dá sim É fácil Está ali perto Tem estrutura de alimentação Por perto Sim, vai ter tudo E é uma cidade belíssima Rio das Ostras Eu falei de Paraty aqui antes Mas Rio das Ostras Também tem um dos mais belos Litorais Tem museu arqueológico Você pode ir passar o fim de semana E fazer visita também Tem a Praça da Baleia Que é lindismo Enfim Paisagem bonita Em Rio das Ostras Não falta E com o futebol É sempre uma grande pedida Um mar muito bonito Uma cidade belíssima Isso Um belo evento Até para a família mesmo Comparecer e passar o fim de semana na cidade Isso Se Deus quiser vai ter um sol também Porque no verão Exatamente E dá para a galera curtir uma praia Isso aí A gente fica na torcida então A gente vai estar lá Para acompanhar isso tudo de perto Espero Aliás Você me espera lá Você vai retornar para a Praia das Ostras Agora E a gente vai se encontrar lá Um grande abraço Obrigado por ter vindo Valeu amigo Um abraço Obrigado Valeu e boa sorte no evento Valeu Obrigado Gente vamos trazer mais atletas Se destacando no interior do estado Tem um monte né Essa semana bombou E é claro que a gente vai atualizando você Um a um O que é que está acontecendo A estrela dessa nota Vem do surf Também lá da região dos lagos Ali pertinho Mais precisamente da cidade De Cabo Frio A Carol Ribeiro De apenas 19 anos Foi campeã Da última etapa Do circuito latino-americano Realizado na última semana Em El Salvador Na América Central Com o resultado Ela ficou com o vice-campeonato Do circuito E está na briga Por uma vara Nos Jogos Pan-americanos De Lima 2019 É mais uma atleta Que a gente sem dúvida nenhuma Vai trazer aqui já já Para você Olha mais um intervalo Daqui a pouquinho Artes Marciais aqui no programa Eu volto já já De 5 de novembro A 5 de dezembro Saborei o melhor de Resende Circuito Resende Gastronômico 2018 Patrocínio Sebrae Realização CDL Parceria Band Não dá mais para esperar Em menos de 10 dias O sinal de TV analógico Vai ser totalmente desligado Aqui na sua cidade Você precisa preparar Sua TV imediatamente Com um conversor E uma antena Para receber o sinal digital Se não fizer isso Você vai ficar sem ver Seus programas preferidos Não perca tempo O que é que você está esperando Acesse agora SejaDigital.com.br Ou ligue 147 Se liga aí Em menos de 10 dias Você pode ficar sem ver TV Seja Digital Estou na área de volta Para o nosso terceiro e último bloco O tema agora Artes Marciais Aquele momento que eu sempre brinco Estou no tatame Estou no octógono Sempre tem um lutador Se destacando no interior do estado O primeiro que a gente vai trazer Nesse segmento É de Arraial do Cabo Região dos Lagos ainda Em destaque aqui no programa É o Alexandre Pantoja Que mandou muito bem Contra o japonês Uka Sasaki No UFC Buenos Aires No último fim de semana Deu um mata-leão Ganhou a luta Foi muito bem Obrigado E ele trouxe uma declaração Analisando como foi a luta E a gente vai ver agora Sabia que ele ia querer Buscar um pouco no chão Acabou que eu quis Buscar a luta no chão Ele se inspirou Uma joelhada muito forte em mim Eu neutralizei Me acalmei Comecei a trabalhar meu chão Confio muito no meu chão Comecei a fazer os ditos Que eu comecei minha carreira Então Acredito que Todo O meu background Foi muito Usado nessa luta A luta foi Foi curta Mas eu usei toda a minha experiência De 11 anos de esporte Para poder estar vencendo Tentei ali um armlock Depois de uma transição Para o triângulo Fiz uma raspagem Que eu gosto muito Ali Saindo nas costas Me senti muito forte Consegui encaixar o batalhão Veio treinando muito forte No meu jogo de chão Que eu mexo com a roupinha E graças a Deus Fui feliz em finalização Parabéns Alexandre Um grande abraço para você Vamos seguir falando de artes marciais Agora é jiu-jitsu Com um personagem que já esteve aqui recentemente Acompanhando outro lutador Ele tem uma academia É mestre Está formando grandes vencedores Mas faltava a gente falar sobre a carreira dele E agora que ele tem um grande resultado recente Melhor momento impossível Ele está aqui É o Zé Geraldo Já vou apresentá-lo Seja bem-vindo Bom dia Bom dia Você foi vice-campeão do Grand Slam Que é o queridinho É um dos grandes torneios do mundo das lutas no mundo Você foi vice-campeão numa luta que terminou empatada Exatamente E aí ficou com a prata Enfim A gente sempre brinca que não importa a cor da medalha Porque todo atleta vai sem nada Qualquer cor que trouxer Ganhou Você está com a medalha de prata aí Muito bonita Bandeira dos Emirados Na corrente da medalha Seja bem-vindo É um prazer ter você do lado de cá Agora você já esteve do lado de lá Acompanhando algumas vezes Conta pra gente Então dá pra dizer Que foi uma polêmica de arbitragem Igual a gente está acostumado no futebol Qual foi o critério Para depois do empate O outro O seu adversário ficar com o outro Olha A luta estava empatada Até o último momento 15 minutos Entendeu Estava igual Estava Uma vantagem Para cada um E duas punições Para cada lutador Aí no final Teoricamente Até o desempate Estava igual também Exatamente Estava todo Exatamente igual Aí é o seguinte No final da luta É A mão dele foi levantada E Mas está tudo bem Eu porque Até porque Para mim Foi uma grande vitória Porque era para fazer Uma luta Eu venci a primeira luta E a outra Foi uma luta Assim Bem de surpresa Eu não Não esperava Nem fazer essa luta E com Desculpa te interromper Você não imaginava Porque teoricamente O adversário da primeira Mais forte E passar Não era tão esperado Ajuda a gente a entender Aí essa dinâmica Da competição Não porque No cronograma Estava uma luta Entendi Entendeu Na minha categoria Uma luta só E igual Apareceu o outro adversário Muito Assim Em cima da hora Eu não sei como Porque no cronograma Também não estava Aí Mas tudo bem Para mim foi uma vitória Fantástica Porque São pessoas Por dois motivos Há 30 dias antes Eu estava com O joelho Que eu não podia nem Botar o pé no chão Lesão Complicada Complicado Ligamento Cruzado Poxa É das mais difíceis De ir E eu fui fazer uma corrida Entendeu Então aí Piorou a situação Mas Eu fiz a inscrição Por grandes lances Mesmo E falei para Deus Se o senhor permitir Que eu lute A vitória será Do senhor E realmente Ele permitiu E eu lutei com o adversário 12 anos mais novo Do que eu De onde ele era E qual Quem era De qual país ele era E qual a nacionalidade Do árbitro Porque a gente já começa A achar que tem alguma coisa Estranha Ele é brasileiro E o árbitro também Também Todos os dois Enfim Pelo menos ninguém entendeu Nada até agora Do que aconteceu É Coisa complicada É Mas vamos falar um pouquinho Da sua trajetória Então Você chegou aqui Com um monte de medalha A gente teve que selecionar Algumas Ele chegou Com uma penca de medalha Era muito ouro A gente estava brincando Igual naquela novela antiga Muito ouro E inchar lá Então foi mais ou menos Essa brincadeira Que a gente fez aqui Conta um pouquinho Da sua trajetória Mas antes de contar O nome dela É Isabela Quantos anos Quatro meses É o xodó Não tem nenhum Então ainda É a primeira Netinha Coisa mais linda Do mundo Então Esse último evento Que eu quis lutar Até para poder Homenageá-la Então imagino Que a Isabela Seja a única Capaz de derreter Este homem enorme Que está aqui Que está participando Das competições Um monte de medalha Quer dizer É forte mesmo Está sempre ganhando E agora está derretido Pela netinha Isso é muito bacana Com certeza Vamos recapitular Sua carreira Então através Dessas medalhas Que você trouxe Mostra ali na câmera 3 Também Para o pessoal de casa Lembrar um pouquinho Essas outras Estão aí na sua mão Por favor Essa aqui É do mundial Eu fui campeão mundial E fui campeão Da Copa do Mundo Em que ano? Foi em 2000 2015 2015 Essa daqui É da Copa do Mundo Onde foi a Copa do Mundo? Foi aqui no Brasil também Aqui mesmo O Brasil está sempre recebendo Muitas competições Essa é uma vantagem Fazer jiu-jitsu Aqui no Brasil É sempre feito E essa aqui É do Pan-Americano Essa aqui é a medalha Do Pan-Americano E eu fui campeão Sul-Americano Fui campeão brasileiro Eu graças a Deus A minha Minha trajetória Foi uma trajetória De vitórias Graças a Deus Falar em trajetória Entre tantas lutas Tantas modalidades Artes marciais Por que o jiu-jitsu? Olha Eu estou competindo Atualmente no jiu-jitsu Mas eu sou Lutador de Vale tudo Na época do vale tudo Não era nem o MMA Era vale tudo mesmo E eu fiz 52 lutas E tenho 52 vitórias Fui campeão Do torneio Dos campeões De vale tudo Fazendo Três lutas Na mesma noite Repete aí a sua campanha Só para a gente referendar Quantas lutas Quantas vitórias 52 lutas 52 vitórias Temos o invicto Senhoras e senhores O interior do estado O sul do estado Tem o invicto O vale tudo Que como você falou Virou o MMA Hoje é o MMA Hoje é uma grande febre Uma grande modalidade Mas o jiu-jitsu brasileiro Ainda está ali no topo Digamos assim Entre as principais artes marciais Isso E o jiu-jitsu Hoje eu estou competindo No jiu-jitsu Mas eu sou formado Em dez estilos De luta marciais Eu sou formado Em Muay Thai Kickbox Kung Fu Luta livre Não à toa Tem a academia Tem o selo Nova União Que é uma grande grife Das artes marciais Com certeza Com certeza Nova União Hoje é uma potência No mundo das artes marciais Zé Geraldo Muito obrigado Felizmente o nosso tempo acabou Queria te agradecer E te parabenizar Na próxima Sem dúvida nenhuma Não vai dar empate E se der A arbitragem Vai fazer certinho Não vai sair levantando a mão De qualquer um Sem nenhum tipo de critério Mais uma vez parabéns Até a próxima Novas medalhas Novos resultados Estamos esperando Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço a você Agradeço A Band Por estar dando Esse apoio Que os lutadores Os atletas Precisam realmente Sabe E graças a vocês A gente está tendo Uma visibilidade Muito maior Do que Há uns tempos atrás Eu fico muito feliz De ouvir isso Porque a intenção Do Tô na área É essa Abrir essa vitrine Para os esportistas De todas as modalidades Em todas as cidades Do interior do estado Obrigado Bom dia Obrigado você Os Os Intervalo nada Está na hora de acabar Gente Infelizmente É que tudo que é bom Dura pouco Mas na semana que vem Tem muito mais tonária Para você Com as informações Do esporte No interior do estado Você pode participar Com a gente Pelo whatsapp 24974026805 Está aqui embaixo Salve o nosso número Interaja com a gente Faça a sua sugestão De pauta Indique um esportista Perto de vocês Se você é um esportista Mande as suas informações Que certamente Nós vamos bater um papo Aqui no nosso estúdio Interaja com a gente Também pelas nossas redes sociais Estamos no facebook No instagram E no youtube Onde você pode rever Todos os nossos programas Último aviso Antes de encerrar o programa Esse foi o último Tom na área Com o sinal analógico Ainda disponível Em todo o interior do estado Então se você ainda Não está preparado Para a tv digital Dá um jeito aí Porque no dia 28 O sinal analógico Vai ser desligado E a gente segue Com o sinal digital E você precisa Fazer parte dessa galera Também Se você tem dúvida Ainda está correndo atrás Do seu conversor Ligue 147 E tire todas as suas dúvidas Com a galera do Seja Digital Muito obrigado Grande abraço a todos Estaremos de volta No sábado que vem Tchau Fui Tchau Tchau